Fala torcedor do Atá aqui! Torcedor do Atá? Nosso canal tem torcida agora. É, é um clube né? Estamos com 2 mil inscritos É uma torcida que nos vê todo dia nos assiste, nos dá uma curtidinha um atalike Tem mais torcida que o Juventude já Com certeza Parabéns, obrigado pelo trabalho Pessoal vamos falar de Inter aqui Acabamos de falar de Grêmio agora vamos falar de Inter O Inter tem um treinador novo Um técnico novo, tem algumas novidades aí Tchacho É, Tchacho Cudê Eduardo Cudê é um novo técnico Não tão novo né? Porque há dois anos e meio atrás ele já esteve aqui no Belaril né? O que eu quero saber de Odair que é um gremista Duas coisas que eu quero saber, primeiro se ele gostou e o que ele acha se o Cudê com essas experiências que ele teve de Inter, Celta de Vigo e Galo de Janeiro Essas três experiências que ele saiu de lá os três ele saiu meio que pela porta dos fundos né? Tu acha que ele aprendeu? Porque quando ele chegou no Inter ele tinha uma moral gigante vindo do Racing campeão argentino campeão da Copa Argentina fazendo boas campanhas com o Rosário Central na Libertadores e semifinal na Libertadores e chegou aqui com muita moral aquela pompa de treinador opa eu sou o cara da vez entendeu? Daqui a pouco ele chegou ali olhou o Belaril, olhou o clube ele meio que se opa tô num clube né? gigante né? então mas hoje será que ele aprendeu com essas saídas que ele teve nesses três clubes será que agora ele chega um pouquinho mais humilde? ou tu acha que ele vai chegar com a mesma pompa ainda exigindo isso, exigindo aquilo e fazendo o que quer? eu vou dar a minha opinião de entendedor esqueçam que eu sou gremista eu vou falar do ponto de vista do futebol zero sacanagem eu primeiro Kudê é um bom treinador? é um bom treinador é um excelente treinador? não é ele é um bom treinador de futebol entende futebol sabe montar time ele tinha um problema que agora a gente vai ter que ver o que acontece o Kudê não era um cara que se adaptava muito ao que ele tinha no plantel ele era um cara que vinha com uma ideia muito fixa e tentava implantar ela independente dos jogadores que tinha aconteceu isso na primeira passagem mas ele conseguiu porque o Inter tinha mais peças e ele conseguiu deixar o Inter numa situação eu acho que deixou em segundo no Campeonato Brasileiro só uma questão de diferença de pontos quando ele saiu em certo momento ele conseguiu colocar a ideia dele bem em certo momento funcionou bastante isso, quando ele saiu o Inter estava muito bem eu contrataria o Kudê de volta se eu fosse dirigente do Inter nunca nunca da forma como ele saiu cara, meus amigos ele simplesmente virou as costas pro Inter deixou o Inter na mão assim como ele fez no Atlético Mineiro ele é um tipo de cara que aconteceu isso no Galo no Celta eu não sei também né mas o que que acontece ele é o primeiro cara a queimar o clube e tirar o dele da reta no Atlético Mineiro aconteceu isso no Inter aconteceu isso é dele aquela expressão lá elenco curto né quando o Kudê falava então na primeira oportunidade ele vai tirar o dele da reta eu eu além do que assim ó naquela época eu lembro que ele queimou alguns jogadores que não precisavam ter que queimar tipo ele não botava o Yuri Alberto por exemplo ele e veio aberto o Yuri Alberto e foi o curador do time e foi vendido o Pavão ah o Yuri Alberto não é o o novo Ronaldo Fenômeno mas pô dentro do que tinha o Yuri Alberto chegou a treinar separado com o Kudê o Pavão era banco no Atlético Mineiro é então assim o Kudê tem umas escolhas mas isso todo treinador tem mas eu não contrataria o Kudê porque quando o Inter precisou dele o Inter ele virou as costas ah mas ia treinar na Europa meu amigo você tava com um título um título de brasileiro muito bem encaminhado muito bem encaminhado pra disputar pra disputar cara você não pode esperar 3, 4 meses a mais disputar um título brasileiro e depois ir pra Europa com muito mais cartaz e muito mais moral é que é pra um clube maior ou até pra um clube maior então eu não contrataria o Kudê pelas atitudes dele fora de campo eu acho que é muito é muito complexo de vira-lata o Inter é que o Kudê veio pra uma relação muito boa que ele tem com o Alessandro Barcelos né mas as fontes lá do Berahil dizem que o Barcelos implorou pro Kudê ficar na época implorou e aí o Kudê como a gente sabe ele era diretor de futebol ele era diretor de futebol e aí o Kudê não ficou mas eles mantiveram uma relação e se falavam ainda continuavam tendo uma boa relação independente do que aconteceu então o Barcelos ele trouxe o Kudê e tava trazendo reforços como Valencia Bruno Henrique no meio Arangues então o 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 ele tá fazendo ele sabe que ele tem 3 4 meses a direção ou a a gestão dele tem sido um fracasso até agora então uma das piores então o que ele tá fazendo ele tá botando todas as cartas na mesa porque agora é tudo ou nada pro Barcelos então ele tem que botar gente que seja da confiança dele Rocher também chegando né então ele tem que trazer gente da confiança dele e o treinador é da confiança dele então o Barcelos ele quer ele vai dar todo o gás do Inter no que? na Libertadores que é o que resta né então o Inter a prioridade de Libertadores por isso que ele tá fazendo isso treinador com experiência em Libertadores goleiro com experiência em Libertadores atacante com experiência mundial com vitrine Bruno Henrique não sei qual é o Bruno Henrique de hoje né que veio mas foi um 36 anos mas um excelente jogador no Palmeiras quando o Palmeiras foi campeão então são jogadores Arangues não precisa então gente o Inter tá montando um elenco legal tem um treinador de confiança então eu não condeno mas não trair é a minha opinião é assim Kudê ele me encantou a primeira vez com a forma de ele postar o time de cama a atitude do time ele não deixava o time intenso né intenso intenso o goleiro saia jogando do outro time ele queria até tem vídeos até eu tenho vídeo de memes lá ele xingando oh caralho tira o espaço do delanteiro né do goleiro né ai pro atacante ficar lá em cima morrendo ele não deixava o time se postar atrás ele foi tanto que o Abel quando chegou aqui ele levou quatro, cinco jogos pra ele tirar aquela mentalidade do time e colocar o time atrás que é o estilo do Abel e o Gallardo jogando muito também né com o Kudê né isso que na verdade é o meu estilo que eu gosto porque eu acho que é o estilo que dá resultados é um time mais seguro primeiro defensivamente pra depois tu atacar o adversário sim mas eu entendi o que o Kudê queria mas também concordo que o Kudê ele não se adapta aos jogadores que ele tem você lembra que ele trouxe o Musto? o Musto isso ah o Musto não podia jogar né cara não ele mostrou em três, quatro jogos que ele não podia jogar e jogava sempre né é, ele era muito abaixo da média e com o tempo o próprio Kudê botou ele no banco então assim ele não se adapta e o grande problema do Kudê que eu vejo é o relacionamento que ele tem com dirigentes do clube que ele teve com o do Inter que ele teve do Atlético Mineiro e certamente lá no Celta também meio que eu não sei a história real que aconteceu no Celta de Vigo que é muito longe pra nós não fui averiguar mas eu sei que ele saiu brigado de lá também então assim são e quando ele chegou na Espanha os primeiros meses ele viu todo mundo brilhoso olha o que esse cara tá fazendo sabe ele botava o time pra frente ele tava na zona do rebaixamento e tirou o Celta da zona por isso que pode dar certo né ele arranca bem ele arranca bem então assim cara vamos ver e eu acho que esse grupo desse que o Kudê tá assumindo agora tem mais peças que aquela vez né por si claro não tem o Cuesta né que o Cuesta é um zagueiro acima da média que se tivesse ele é melhor de qualquer um mas o resto eu acho que o time é melhor né então assim a gente espera alguma coisa mas sempre com o pé atrás né eu espero que o cu dele dê uma uma retraída pra trás um pouco e repense algumas coisas dele algum pensamento alguma coisa não que mude o esquema dele jogar mas que ele se adapte né pô pô não tem esse jogador que joga lá pela direita eu vou ter que jogar assim pô não tem esse cara assim eu vou ter que jogar assim sabe que é o que o Abel fez o o o o o o o o